Fala aí galera, e aí? Tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, nós estamos aqui com uma nova addon lançada aqui no canal do Crazy, que foi addon de bem 10 dele. Eu sei que muitos de vocês estavam esperando o lançamento desse addon, porque foi addon que ele usou na série dele e tudo mais. E é um addon bem memorável e única, com, vamos dizer, home tricks exclusivos, como home tricks do Jujutsu Kais, home tricks dos youtubers e muito mais. Eu vou mostrar pra vocês todos, mais ou menos, vamos ver se eu consigo mostrar todos nesse vídeo os home tricks que tem. Mas, além de mostrar todos os home tricks, vamos ver, vamos testar alguns aliens e muito mais, tá galera? Eu vou trazer outros vídeos pra aprofundar ela mais ainda pra vocês, mas eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like, que é o que mais ajuda no canal. E comenta aí pra vocês qual seria o home tricks mais doido que você gostaria de ver. Pra mim seria o home tricks do... deixa eu pensar aqui, eu esqueci agora o que eu ia falar. Home tricks do Pokémon, ia ser muito legal, imagina. Hora de virar, pá, share mother, share mother. Imagina esse relógio galera, ia ser. Deixa aí nos comentários qual seria o home tricks mais doido que você queria e quem desistisse. Mas tá, primeira coisa galera, essa aula adiciona um monte de relógio. Você pode ver aqui, galera, que não deu nem pra me pegar no inventário, é muito relógio mesmo. Aí tem os clássicos relógios, tem do Reboot, tem o Architrix, tem o Home tricks do Youtuber, tem o Sharktrix. Temos aqui as evoluções do Birdtrix, vocês viram o vídeo aí no canal. As evoluções do Carnetrix também. E aí tem o Jujutsu Tricks, o AranhaTrix, o AnimeTrix e vários mais. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui alguns relógios, vou pegar, vou começar aqui com os mais loucos que tem aqui, né. Então vamos separar aqui alguns, vou separar alguns aqui pra eu mostrar pra vocês. Então eu vou só tirar aqui do meu inventário e deixar só meu inventário ali aqui e ler. Vamos ver se tá tudo ok. Beleza. Vamos começar com o Jujutsu Tricks. Esse é o Home tricks do Jujutsu Tricks. É basicamente um relógio que você vai ter basicamente a roda no Marroiraga dentro dele. Você vai clicar e você vai ter os aliens. O primeiro alien que nós temos aqui é o nosso querido, é... Agora eu esqueci o nome dele. Itadori, galera. Temos primeiro aqui o Itadori. Deixa eu ver. Ah, ainda tá com aquele bugzinho, esse bug é muito chato. Mas tá, temos aqui o Itadori que é o primeiro alien que vocês vão ver. Deixa eu só desativar a shade pra vocês verem aqui. Vai ficar mais feio aqui o ambiente. Mas ó, esse daqui é o Itadori. Vocês também vão ter aqui o nosso querido, é... Querido nada. O Marrito também vai tá aqui. Você vai ter os poderes do Marrito. Também vamos ter aqui o nosso querido, o Sukuna, né? O Sukunazão e tal. Você pode spawnar até o Marroiraga aqui. Bem bravo demais. Vamos ter também o Satoru Gojo. Não pode faltar com o Blue, o Roxo e etc. Pra vocês usarem. Também vamos ter aqui o Yuta. E tal, o Yuta tá bem bonito e tal. E essa espadinha aqui. E tal, bem legal o Yuta. Também vamos ter, além do Yuta, vai ter aqui o... O Toji Fushiguro, né? Nosso querido Tojizão. Vai ter também o Marroiraga. Vocês vão poder virar até o Marroiraga. E temos aqui também o nosso querido Hakari. Vão ser usados esses que vocês vão ter aqui. Basicamente com... Agora bugou. Bugou porque toda vez que eu faço isso, buga. Com o Ometrix do Marroiraga. O Ometrix do Jujutsu Kaisen. Mas tá, vamos ver aqui. Além do Ometrix do Jujutsu Kaisen, galera. Teremos outros relógios. Não sei porquê, mas eu tô com maçã dourada aqui do lado. Tá, aí vai ter o Kali Tricks e tal. Eu vou passar bem por cima desses daqui. Mas eu vou aprofundar um pouco mais aqui, ó. Ó, esse daqui é o Ometrix do Homem-Aranha. Aí vai ter tipo chamas-aranha e tal. Aranha não dá pra gravar com shaders não, galera. Vai ter que ser sem shaders. O chamas-aranha aqui, ó. Vai ter o diamante-aranha. Vai ter todos os aliens aqui do Ben 10. Versões-aranha. O fantasmático-aranha. Aí você vai ter vários aliens aqui. Versões-aranha. XRL-8-aranha. Vai ter também até o Ultra-T-aranha aqui. Então vai ter todos os aliens do Ben 10. Undido com o Homem-Aranha. Isso é bem foda mesmo. Aí nós também vamos ter aqui o relógio dos animes. O anime-trix. Que vai ter aqui, por exemplo, aqui o Goku. Aí vai ter aqui o... Você vai ter o Goku Super Saiyajin. Pra você ativar o poder dele. E tal, beleza. Vamos ter o Naruto. E o Naruto, você vai ter o Naruto Barion aqui. Pra vocês usarem. Muito louco mesmo, galera. Aí vai ter o Luffy. E temos o Luffy Nika. Você pode ativar o poder do Nika aqui do Luffy. Que é tipo um Supremo, basicamente. Aí tem o Midori. E tal. Midori versão Dark, né. E o, por último, o Satoru Gojo. Então vai ter aqui vários personagens das obras de animes. Memoráveis aqui. Pra você usar com esse relógio. Aí nós vamos ter aqui... Eu já aprofundei muito. Já mostrei vídeo. Mas tem aqui o Carnetrix. Pra quem gosta do Carnetrix. Vai ter aqui. Usado em bizarro. Tem aqui o... O nosso querido Vilgax. Do Carnetrix. Vai ter aqui o Chamas do Carnetrix. Quatro Braços. XRL 8. Até o Alien X do Carnetrix. Vai ter aqui, galera. Um Alien mais bizarro do que o outro aqui, galera. Pra vocês verem. Agora ficou melhor. Agora voltou. Mais aqui o relógio. Aí você vai ter vários e vários aliens do Carnetrix. Pra vocês usarem. Aí o legal do Carnetrix. É que nós vamos ter o Carnetrix. Que é o relógio normal aqui. Vamos ter também o Supremo Carnetrix. Você vai poder virar Alien Supremo. Tipo o Enormal Saldo Supremo do Carnetrix. Aqui bem foda mesmo. Muito brabo. Então vai ter vários aliens supremos aqui. Tem o Ballet Canhão do Carnetrix. Então você vai ter vários aliens supremos. Aí além desse daqui. Você também vai ter o nosso querido Bill Carnetrix. Que é a fusão. Você vai ter fusões do Carnetrix. Que nem aqui ó. Olha que bizarro essa fusão. Tipo. Esse daqui ó. O Bola de Canhão com armado. Só que faltando um braço. Então vai ter fusões muito bizarras aqui ó. O Macaco-Aranha é fantasmático. Então você vai ter várias fusões de aliens muito bizarro. Para você utilizar. Isso é bem legal também. Esse aqui ó. O Bill Carnetrix. Aí além do Bill Carnetrix aqui também. Vamos ter aqui o Carnetrix original né. Definitivo. Que vai ter uns aliens aqui. Tipo atômico. Muito roubado. Atômico do Carnetrix. Ou massa cinzeta do Carnetrix. E assim por diante. Então vai ter vários aliens aqui do Carnetrix. Aí temos também o Board Tricks aqui. Para vocês que é fã do Board Tricks. Os aliens bizarros aqui ó. Que nem esses chamas. Bem bizarro vai ter aqui os chamas. O Gigante ó. O Gigante bem bizarrão. Vamos ter também o Aquático bizarro aqui. Para vocês usarem. O Ballet Canhão aqui. Muito estranho. Aí o Board Tricks é assim ó. Ele é bem bonito. Aí vai ter o Board Tricks recalibrado. O Board Tricks Supremo. Na verdade daqui é o Board Tricks Supremo ó. Você vai virar os aliens supremo. Que nem o Eco Eco Supremo do Board Tricks. Muito bizarro. Aí tem aqui o Fogo Vapo Supremo do Board Tricks. Bizarrão. Aí vai ter vários aliens aqui supremo. Não vou mostrar um por um. Mas vão ter aqui vários aliens do Open 10. No Board Tricks Supremo. Aí tem também o Bill Board Tricks. Bill Board Tricks aqui. Para vocês usarem. Que vai ser aqui basicamente fusões de aliens. Só que do Board Tricks. Só que nem o Armado. Com o Bala de Canhão. Aí vai ter aqui o Fantasmático. O Feedback. Esse aqui ó. Que é o NRG com o XRL8. Mas ele ficou até que bonito galera. Ficou até que bonito. E ele é todo vermelho. Parece até um Bill Omitrix do Albido. Ou coisa do tipo. Mas é bem interessante. Não sei se tem o Definitivo. Mas se eu não me engano. Tem o Broad Tricks. É Bill. Não é Broad. É Trix. Vamos pôr aqui Trix. Para ver se aparece. Tinha um Broad Tricks recalemprado. Eu acho que não tem não. Ah tem esse daqui ó. Esse daqui que é outro Broad Tricks. Esse daqui é o Broad Tricks. É Definitivo. O Broad Tricks Supremo. Olha que lindo. Esse daqui é muito lindo galera. Olha isso. Você vai ter aqui alguns aliens exclusivos do Broad Tricks. Olha o Enormoussalo do Broad Tricks. Com só um braço. É muito bizarro esse daqui. Olha que o cromático. Nossa. É muito bizarro esse daqui. É muito legal. Mas é muito bizarro. Olha isso. Que é o Alien X4 Atomic. Olha que bizarro galera. Então é bem interessante. Mas é muito bizarro os aliens que tem nele. Mas é muito legal. Então você vai ter evoluções. Tanto do Carly Tricks. Como do Broad Tricks. Aí além de tudo isso. Que é muito relógio galera. Muito relógio mesmo. Vai ter aqui também. Deixa eu ver aqui. Vai ter aqui o relógio do YouTuber. E também o Shark Tricks. Deixa eu pegar aqui o Shark Tricks. Esse daqui é o Shark Tricks. Olha. Você vai spawnar aqui o alien. Tipo a A4 Braços. Aí tem aqui a Chamas. Aí vai ter também a XRL8. Que você pode estar spawnando aqui. Bem legal. Então os aliens vão ser spawnados aqui. A Fantasmática. Esse daqui tá parecendo uma mulher do que deveria aparecer. Tem um olho bem aqui no meio. Que bizarro. A Ultra T versão feminina. Tem a Besta versão feminina. Tem a Insectoid versão feminina. Pelo menos eles estão aparecendo mais mulher do que alguns que não aparecem. Mas tem também o Shark Tricks. Então é bem legal. Vamos ter também. E tá bem bonito o Shark Tricks galera. Tá bonito hein. O Shark Tricks tá muito bonito. Aí além disso também vão ter os relógios dos YouTubers. Você vai poder virar os YouTubers. Tem aqui o Inê. Que você pode estar virando. Tem aqui também o Crazy. Que não pode faltar o criador da Adam. Ele é mais gigante do que o Inê. Só pra saber. Você vai poder tirar um X1 pra saber quem é mais forte. O Inê ou o Crazy. Minhas apostas no Crazy. Quem que você acha mais forte? Tem o Alex. Alex. Eu acho que Alex pronunciou o nome dele. Tem o Alex aqui. Tem também o Klaus. Tem o Klaus aqui. Bem legal. Bem bonito o Klaus. O Bruninho. O Bruninho. Eu não conheço quem é o Bruninho galera. De verdade. Eu não conheço o Bruninho. E tem esse daqui. O Julio Game BR. Também não sei quem é. Mas talvez seja alguém que grava com o Crazy. Mas é legal. Então tem vários YouTube. Eu achei muito lindo o relógio do YouTube. Olha o design aqui. Ele ficou muito lindo mesmo. E tal. Então assim. São vários relógios diferentes aqui galera. Isso aqui também é só um terço dos relógios que vai ter aqui. Tem muitos outros relógios aqui. E tal. Claro que eu acho que não vai dar pra mostrar tudo. Senão o vídeo vai ficar muito mais longo. Eu vou pegar aqui mais alguns exemplos. Tem aqui. Nem aqui. Tem o Argen Tricks. Você vai virar esses aliens aqui meio bizarro. Aqui né? O quatro braços do Argen. Aí você vai ter que vir uns aliens bem bizarrinho pra você virar. É infinito esse daqui? Ah não. Não é infinito não. Aí vai ter o quatro braços. Uma cinzenta. O alien X do Argen. O bloco do Argen. E até esse daqui do Argen. Então você vai ter vários aliens exclusivos aqui. Aí tem aqui. Vai ter todos os relógios do Albino. Primeiro recalibrado. O Super Home Tricks. E o Super Super Home Tricks. Como é que é? O Supremo Home Tricks dele. Aí vai ter aqui também o Nemetrix. Temos aqui o Solo Leven Tricks. Então se você gosta do Solo Leven. Tem até o Solo Leven Tricks aqui pra vocês usarem. Ele é bem legal. Que você vai ter os aliens do Solo Leven aqui ó. Bem legal. Os Monarcas do Solo Leven e tudo mais. Olha isso. Muito lindo mesmo. Então você vai ter os Monarcas do Solo Leven pra você usar. Aí além do Monarca Tricks. Temos também aqui. O Home Tricks do Reboot né. Você vai ter o Relógio Clássico do Reboot aqui pra vocês usarem. Aqui o Quatro Braços. Ó aqui nem. Vai ter o Quatro Braços do Reboot. O Balé de Canha do Reboot e tal. Vai ter o Chamas do Reboot. Bem legal também. Então esse daqui foi refeito. Então o... O... O Home Tricks do Negativo. Tem também o Home Tricks do Alien X. Tem aqui as evoluções do Relógio né. Vai aqui ó. O Home Tricks BB né. Mas vai aqui o Home Tricks Calasco. Aí tem o Força Alienígena. O Supremo Asso Alienígena. E o Home Universo. E o Bi-Home Tricks. Vai toda aqui a saga. Tem aqui esse daqui também. Que tá no meio aqui ó. Tem toda a trajetória aqui. Aí vai ter o Home Tricks do Carnetri... Do... Do... Desse Negativo. O Home Tricks Fantasma. O Divino Tricks. O Supremo Tricks. O Home Tricks Humor. Vai ter também o Home Tricks Zumbi. O Home Tricks. O Relógio do Herói. O Relógio da Gwen. Então tem vários e vários relógios aqui galera. Não dá pra mostrar tudo. Senão vocês vão perder. Vamos ver. Um grande tempo da sua vida. Assistindo isso daqui. De tanto que relógio que tem. Mas galera. Tem vários relógios incríveis. Eu acho que é mais de 20. É 30. Relógios diferentes. Pra vocês usarem. Jogarem. E se divertir galera. Podendo se transformar nos aliens. E muito mais. Eu realmente espero que vocês tenham curtido aí galera. A Adam. Eu vou deixar o download dela na descrição do vídeo. Não esqueça que no meu canal secundário. Vai ser logo mais vídeo. Ensinando vocês como abaixar. E instalar ela passo a passo. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. E compartilhar o vídeo com todo mundo. Falou fui. E até a próxima.